É isso aqui é o ES de que? É, não sei. Eu só... Última equipe sobrevivente. É sério que é o ES de Última equipe sobrevivente? Aaaah... Parece que tá no Cialacomis. Bicho! Bum, bum, otário! Vai deixar, Duque? Vai deixar, Duque? Apareceu, só deu pra cumprir na capa. Oh, mano. Aí já pelou. Pô, é o ES comigo? Você é meu pai, eu vou te zoar. Oxe, minigun? Ou é mata-mata? Não sei, velho. Se você estiver falando que você é meu pai, eu vou te zoar. É tipo um mata-mata. Cuidado, se a gente morrer já era, velho. É. Vou botar a cara senão mora. É, tem RPG? Tem. Tem essas pragas, tudo. Que merda é esse? Dá pra sair daí? Deixa eu passar. Eu acho que é tipo um mata-mata, tá ligado? Mas o foda é que quem morrer não volta mais. Não nasce mais. Ah, mano, o cara podia ter colocado um mata-mata. Aí, velho. Mata-mata tá da hora nesse mapa. Tá usando bomba. Da onde eu morri? Ô, Gilvan, sai do meu colo. O Krayider tá mutado, ele não chorou. Tá mesmo? Não. Nossa, velho. Tá osso, hein? Tá osso você aí, que você tá de capacete, sabe que não pode usar, louco. Pode ser. Pode usar, pode usar sim. Tem essa não. Ah, eu tô precisando de um help aqui. Não, o Krayider me matou. Ele me matou. A vida do... A vida do InGames não desce, mano. Acabou, morreu todo mundo. Todo mundo, você matou. Caraca, ele salvou. Carrega, caramba. Eita. Cara, é de quadriciclo ali. O lugar é esse, mano. Quadriciclo? É, quadriciclo. É, quadriciclo. Ah, caiu. Ai. Cuidado, Atiluco. Não tá com RPG na mão, mano. Ou não. Meu controle bugou, cara. Morreu, né? É, tô vendo. Ele tá com RPG assim, esse doido. Meu X. Desde quando lá, o X. É... Mira, velho. Atinha. Que mal é com o pilantrao? Eita. Tem como a gente descer daqui, não? Não sei. Não, até tem, mas... É, Detão, na sua frente aí. Cuidado. Ah, é de RPG também. Cuidado. É foda, mano. Vocês colocaram aqui os barrios explosivos. Botaram o carro pra explodir ali também. É RPG em tudo, velho. Faleci. Faleci. Eu confio, eu confio. Onde esses caras tão, velho? Eita, Duque. Você tá com a nossa granada na mão, doido? Eu sei. Nossa, morreu, moleque. Morreu, moleque. Tu caiu. Cadê eles? Eles estão aqui embaixo. Duque, vai morrer pro Crazy, mano. Boa, Duque. Nossa, tô matando até NPC aqui, velho. Em cima de você. Em cima de você. Em cima? Em cima, em cima, em cima. Ai, Gilvan. Cuidado com os outros lá no fundo. Cuidado com os outros lá no fundo. Fala as costas, Gilvan. Eu confio. Olha lá, Alisson. Lá no final tem um. É o In Games. Ô, 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 TJ. Ó, ô, ô, TJ. Ó, ô, ô, TJ. Vou parar, meu irmão. Boa, Alisson. Boa, Alisson. Ali mesmo, ali mesmo. Boa. Tem mais um lá atrás, tem mais um lá atrás. Ô, 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 RT. Para com essa onda, meu irmão. Que onda, meu amigo? Pra mim o Alisson tá tirando passinho, mano. A gente tem o primeiro time. A gente tem o primeiro time. Alisson, embaixo de tu. Já tá longe. É o TG. Ali, eu acho que ele já consegue pegar de... Aí, ó. Nossa, foi do lado ali, ó. É. Foi do lado dele. Cuidado. Vai tirar no... Mais um pouquinho pra baixo, Alisson. Ai, tá com si, ó. É. É aí mesmo. Vou pra direita, vou pra direita. Pra direita. Ah lá, vazou lá atrás. Tem um cara aqui. Tem um cara que subiu 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 também? Eu não sei, mano. O cara que eu tô pelo controle é muito ruim controlar RPG no controle. Uai, mas o Mal deve tá usando a frente ainda, não? Não, mas tá... Morreu, morreu, morreu. Sai, sai, sai. Agora é só debaixo, só debaixo. Aí eu já tinha conseguido ficar com fuzil já. Onde vem esse grama? O Gilvan, pode mostrar. Ah, só de descer. Ah, você vai ter que descer. Não tô entendendo que o Gilvan tá querendo fazer da vida dele, não. Ele tá pro... Não, 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 não. Tá na sua cozinha. Tô tentando... Ê, que isso? Aí na frente, Alisson. Não, o... Ele é ali embaixo, ali embaixo. Aqui passa? Passa. Ah, ele tá fugindo, cara. Cuidado. Ah, só pode. Cadê? Cadê? Ele tá onde, galera? Ele tá embaixo, mais embaixo. Vamos lá no chão? Não, um pavilhão abaixo. Um pavilhão. 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 Nossa, velho. Ele tá no térreo. No chão, na areia, lá embaixo. Ah, mano. Já tem que ficar correndo. Calabou, velho. Mas tem 30 minutos, é 20 minutos. Não dá pra... Tem que avisar, pô. É muito tempo. Ah, Alisson. Cuidado, cuidado, mas pra mim você já tá fora. Ih, o outro lado caiu, mano. Ah, morreu. Eu vou ter que descer. Ele foi pro saco. Já sei o que eu vou fazer. Tem paraquedas? Pura de paraquedas, pô. Tá doido? Vai escadinha ali, ó. Vai escadinha ali, ó. Tem carro. O poder bugar ali. Eita, travou tudo pra mim. Tentando ver se ele não tá nesse, ó. Tá não. Ah, caraca, mano. Quem que é aqui? Quem é, Juvan? Faz favor, né? É o Juvan? É. 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 Ah, eita. Pulou. Tem o medo do bobeiro ali. O cara tá dando uma fuga, mano. Na moral, velho. Olha aí. Ai, 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 ai. Nossa, que susto, mano. Achei que ele tava embaixo. Eu também. Nossa, parecia Rainbow Six agora. Bora, bro, bora, bro. Bora, bro, bora, bro. Mais uma que explodiu. Ai, ai. A gente tem que ganhar essa pra acabar o seu dia. Não acho que nem a sua vontade de peidar, não, viado. Acho que ele ia cagar. O que é isso, gente? O que é isso, gente? Você é um bosta. Cara, é doido, mano. Literalmente. Eu quero fazer um bosta. O que é isso? 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 É uma bomba. Cara, 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 cara. Cara, cara, ô. Calma, Alice. Calma, calma. Para aí, galera. Não tira não, galera. Qual foi? Ah, morri. Ai, 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 ai. Ai. Eita frio. Tinha o cara que tava ali no carro ali, velho. Tem um vindo aqui, hein. Fique esperto aí, ó. Era eu, moleco. Lazareno. Na moral, mano. Eu preciso de ajuda. Tem um deles bem ali. Nossa, tô apertando o tempo a marcar aqui, velho. Ainda que é Fortnite. Vai, vai. Ai, ai, ai. Me criei várias balas. Boa. Tô eu que tô criando. Boa, valeu, Lucca. É, o psico de Lucca tivesse matado o carinha não. O carinha que mora lá embaixo. O carinha que mora logo ali. O carinha que mora logo ali. O carinha que mora logo ali. É, eu moro ali. Dá um dólar. Eu preciso de ajuda. É, me empresta um dólar. Nossa, eu isolei. E aí, Killer Play. Suavidade, irmão? Isolei e perdi. O Freixo cometeu suicídio como? Cai lá de cima. Acabou? Acabou, bro. GG, bro. Que que ia adiantar eu morrer depois de já ter te matado? É, é verdade. Não faz sentido. Eu usei a estratégia do engana-bo...